O programa Mais Médicos na minha cidade tem sido um sucesso total. A periferia de Aparecida, que não era atendida, hoje está totalmente atendida pelo programa Mais Médicos. São cubanos, são brasileiros, goianos, enfim, são médicos que prestam relevante serviço hoje na minha cidade. Com isso, reformamos os postos de saúde, construímos UPAs, UBSs e até um hospital hoje, 24 horas, está sendo construído lá. Motivados pelo programa Mais Médicos, que tem realmente consolidado como um programa extraordinário. Tenho dialogado também com outros prefeitos, na condição de vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Eu tenho sondado outras cidades, outros prefeitos e a resposta é a mesma. Nota 10 para o programa. As camadas mais sofridas estão sendo atendidas hoje. Não eram antes e hoje estão atendidas em função do programa Mais Médicos. De forma que esse programa, ele está consolidado e hoje é um programa que tem aprovação de 100% da nossa sociedade.